Deputado, como foi a reunião da Frente Parlamentar Agropecuária? Bem, foi nessa terça-feira aqui em Brasília, é uma reunião almoço, onde eu participei, são mais de 100 parlamentares, deputados federais, que fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira. E eu usei da palavra e defendi três temas. Primeiro, a prorrogação do Cadastro Ambiental Rural. Foi eu que consegui na Comissão de Agricultura, o ano retrasado, para prorrogar por mais um ano, que vai vencer agora em maio. E ainda falta mais de 50% de fazer o Cadastro Ambiental de todas as propriedades brasileiras, principalmente de Rondônia. Um outro assunto foi exatamente, eu denunciei a exploração dos frigoríficos de gado em Rondônia, que estão explorando os nossos pecuaristas em Rondônia, com preço lá embaixo, com diferença de mais de 15 reais por arroba em relação ao estado vizinho do Mato Grosso. E um outro tema que eu apresentei foi exatamente, eu apresentei uma sugestão para a Frente Parlamentar Agropecuária para se formar uma comissão de parlamentares e conversar com o governo federal através dos órgãos da área de economia, do Tesouro Nacional, para evitar um aumento de juros dos financiamentos agrícolas. Eu sou contra, nesse momento, o aumento de juros dos financiamentos agrícolas. E eu estive numa reunião com o superintendente do BASA, em Rondônia, e ele me disse que tem pressa de fazer todos os contratos este ano até maio, porque a partir de maio poderá ter um aumento de juros nos financiamentos agrícolas. Isso é um absurdo. Eu já me antecipei, como eu gosto de fazer, me antecipei a esse assunto e pedi para a FPA para formar uma comissão e não permitir isso, não concordar que o governo federal venha subir os encargos, os juros dos financiamentos agropecuários. Foi um outro tema e eu acredito que a FPA vai constituir uma comissão de parlamentares para cobrar do governo federal e evitar o aumento de juros dos financiamentos agrícolas.